Ô menino gato, já estamos chegando na loja de roupas? Ah, se você ficar parada aqui esperando, nunca vamos chegar, né? Ai, ai, viu corujita? Então vamos, né? Você que parou, não foi eu? Eu não, se fosse por mim, eu já tava lá, porque eu ia usar a minha super velocidade de menino gato e chegava lá em um segundo. Mas eu também posso chegar rápido, olha. É, mas não mais rápido que eu. Uou! Vambora! Meu, o que que você tá fazendo? Vamos aqui. Ai, ai, caramba. Você viu que a gente passou pelo McDonald's? Eu vi. Que tal a gente voltar lá e ver quanto tá o preço do melhor hambúrguer? Vamos, tenho até muita vontade de comer McDonald's hoje. É verdade, eu tô muito de fome, mas olha, a gente não pode gastar o dinheiro todo com o loja, porque a gente ainda vai comprar um monte de roupas lá na nova loja de roupas, né? Ah, mas e se a gente só comer hambúrguer e não comprar roupas? Não, né? Se a gente saiu pra comprar as roupas. Ai, é verdade. Então, vou chegar primeiro, vou comer todos os hambúrgueres. Não, quem vai comer todos os hambúrgueres? Não, 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 sai pra lá. Oi, moço. Oi, moço. Vou querer um hambúrguer. O meu amigo vai pagar, tá bom? Não, 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 eu não tenho dinheiro pra pagar, não. A Corjita vai pagar. Uai, mas o que que é isso, menino gato? O que? Você tem que pagar, eu não tenho dinheiro. Eu também não. E como você tá indo pra loja de roupas sem dinheiro? Mentirosa. E você também. Não, mas eu vou comprar fiado. Eu também, eu conheço o dono da loja. Então deixa o hambúrguer pra outro dia, vamos. Ai, é isso. Vai indo que eu já vou. Ainda bem que eu trouxe dinheiro. Moço, eu vou querer um Big Mac e um... O que que é isso? Minhas pernas tão doendo, eu vou sentar aqui nessa cadeira. Ai, caramba. Menino gato, o que que aconteceu? Não, é que eu senti uma dor nas pernas muito grande e aí eu tive que sentar aqui, foi só isso. Ela tá falando pro moço que eu ia sentar aqui, só que eu não vou comer nada, não. Eu tive a impressão que você ia comer sim, hein? Eu? Não, 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 jamais. Ah, você tá mentindo. Não, eu não tô mentindo. Você não comecei em mim? Não, eu nem tenho dinheiro pra isso. Vamos logo embora que é melhor, viu? Ai, ai, vamos logo, vamos logo. Moço, na volta eu passo aqui pra comer, tá bom? Vamos, Corujita, vamos logo embora porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Tá bom, então vamos. Ai, ai, você tá meio maluco hoje. Que que é isso? É porque eu acho que eu corri muito com a super velocidade de menino gato e aí doeu minhas pernas. Ah, e você ficou dando risadinhas por que falando com o moço da loja? É porque o moço fez uma piada. Ah, e foi muito engraçada a piada? Foi muito engraçada. Olha, Corujita, já chegamos na loja de roupas. Chegamos. Então eu já vou comprar todas. Tá, vamos ver. O moço, o dono da loja. Ele tá aqui. Oi, moço. Oi, o que é isso? O que que é isso? Nossa, um palhaço. Um palhaço, corre, corre, corre. Peraí. O que que foi, moço? Hã? Não é um palhaço de verdade? Isso é uma fantasia? Ah, Corujita, isso é uma fantasia. Olha que fantasia assustadora. Por que ela tá se mexendo? É porque ela tá num... Moço, por que que tá se mexendo? Porque ela tá num suporte que aí faz ela se mexer pra mostrar todos os detalhes. Ah, por isso ela fica olhando de um lado pro outro, tá vendo? Ai, que medo. Eu acho que eu vou ter muito medo desse bicho. Ô, moço, eu só queria comprar uma calça preta. Onde eu posso encontrar? Aqui do lado? Tá bom, vou escolher, tá? Dá licença. Tá, tá bom. Fica aí. Ô, moço. Achei, ela é linda. Quanto custa essa fantasia? Tá bom, vai lá, Corujita. Hum, deixa eu ir aqui no provador. Ô, moço, quanto custa essa fantasia aí do palhaço? Custa 20 reais? Não gostei. Eu vou querer, eu vou querer. Eu não gostei. Não gostei. Ai, oi, 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 que foi, Corujita? Não gostou? Não gostei da calça preta. Eu vou provar uma calça rosa. Isso, prova a calça rosa. Ai, ela tá aqui, tá linda. Vou provar, por aí. Tá bom, isso. Vai lá, vai lá. Ai, moço, olha, eu vou querer essa fantasia. Mas não compra pra minha amiga que eu comprei, não, hein? Pronto, tomei os 20 reais. Isso, obrigado, viu? Ai, deixa eu pegar aqui a fantasia agora. Não gostei, eu vou levar essa, eu vou levar essa. Ô, ô, oi, que foi, Corujita? Eu vou levar essa rosa aqui, moço, o dinheiro, obrigado, viu? Eu já vou indo. Ai, vamos, vamos embora. Não tem nada de legal aqui, não. Vamos embora. Nossa, eu comprei a fantasia do palhaço agora. Eu não gostei nada? Não, Corujita, peraí, fica aqui rapidinho, que eu só tenho que falar uma coisa ali com o moço, eu já volto, viu? Ai, ai. Ah, tá bom. Ai, ai, nossa, eu comprei essa fantasia assustadora pra assustar a Corujita. Eu quero só ver que ela nem sabe. Ai, 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 ela... Oh, 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 menino O que foi, o que foi, o que foi Vamos logo Vamos, vamos embora Vamos logo embora porque já tá até um pouco tarde E eu tô com fome, viu Mas você vai comprar o lanche da gente? Mas eu não tenho dinheiro, já te falei E aquele dinheiro que eu vi? Aquele, aquele era dinheiro de mentira, não era de verdade Vamos pagar o moço com dinheiro de mentira então, vamos Mas ele não vai aceitar Olha, tem refrigerantes aqui fora, a gente pode tomar, acho que era de alguém Eu não, é, calma, vamos logo pra casa Ai, ai, tá, vamos logo pra casa Pois hoje vai ser uma noite de trollar Vai ser uma noite muito legal, é, vai ser uma noite legal Vamos embora por um jeito, vamos A gente vai assistir filme? É isso, vamos assistir filme, vamos assistir filme Então vamos rápido pra gente ver todos os episódios Vamos! Ai, finalmente já estamos chegando, eu fiquei cansada Ai, eu também, nossa, a gente demorou tanto pra chegar, Corujita Que olha, já ficou até de noite Nossa, então, gato, acho que eu não vou querer ver filme hoje Mas não, vamos deixar pra outro dia, eu tô muito cansada Ai, é melhor mesmo, a gente pode assistir amanhã, combinado? Tá bom, então boa noite, eu já vou indo dormir, tá? Ai, eu também Ai, ai, tô morrendo de sono, viu, Corujita? Boa noite, até amanhã, até amanhã Tchau, viu, tchau Pronto, olha, parece que a Corujita já entrou pra dentro da casa dela Ai, deixa eu ver, deixa eu ver Ai, será que ela foi aonde? Na cozinha? Ou será que ela já subiu? Ai, não sei Sei que eu vou em casa pra colocar a minha fantasia de palhaço do mal Isso mesmo, olha Eu coloquei ela bem aqui, guardadinha aqui no meu bolso Peraí, ela tá aqui Ela tá aqui, pronto Olha só Nossa, ela é muito assustadora E deu certinho em mim Ai, ai, agora eu vou assustar a Corujita Tá, primeiro eu preciso ver onde é que ela tá Eu consigo sair aqui pela sacada de casa E dar uma espionada na casa dela Hum, deixa eu ver Deixa eu ver, eu vou pular pra cá Olha, ela já tá ali, deitada dormindo Olha ela ali Hum, ela já tá ali, olha Deitada e dormindo Ai, peraí Eu vou chegar aqui na janela dela Será que ela tá dormindo mesmo? Hum, não sei Ela tá acordando Ai, pera, pera Volta a dormir Ah, ela voltou a dormir Ai, ainda bem, ainda bem Deixa eu ver Ai, não Peraí, ela tem que ficar quieta Eu acho que ela vai acordar Deixa eu ficar aqui escondido Ai, ela tá dormindo Agora eu vou assustar ela Aqui é o palhaço Na sua janela, Corujita Na sua janela Ai, o que foi? Aqui é o palhaço da sua janela Ai, pronto O que você tá fazendo aqui, seu palhaço? Eu tento te pegar Eu abri essa janela agora Eu vou te pegar Eu vou te pegar Abre essa janela Ai, cadê ela? Olha, abre aqui Abre a janela Ai, socorro Ai, eu ainda estou aqui Ainda estou aqui Olha aqui Ai, eu vou entrar na sua casa Ai, deixa eu ver Ai, tá aberta, tá aberta a porta Eu estou subindo aí Eu estou subindo aí Vou te pegar Volta aqui Volta aqui Socorro, socorro Agora você está preso aí Eu sou o palhaço do mal E agora você sofrerá as consequências O que você vai fazer comigo? Para de me assustar Vai embora Você vai vir Não, agora você vai ficar preso aí para sempre E antes de fazer qualquer coisa com você Eu estou com um pouco de fome Então a sua geladeira está cheia Minha geladeira? Não, ela está vazia Que mentirosa Olha, eu vou comer alguma coisa da sua geladeira E eu já volto para cuidar de você Ai, ai Deixa eu ir aqui Ei, esse é o palhaço O que é essa calda azul aí? Calda azul? O que é? Não tem calda azul Ninguém tem calda azul aqui não Por que? Onde é que você viu calda azul? Eu acho que ela é igualzinha do menino gato Que história é essa? Quem é menino gato? Quem é esse? Ai, me abre logo essa porta O que? O que? Pera aí O que? O que que foi? Não, não, pera aí Não, não, não Para de puxar minha fantasia Ai, para de me puxar Ai, para Me dá isso aqui Direito Não, o que? Não, o que você? Ai, não O que? Oi, corujita O que houve? Tinha um palhaço aqui Eu vou te bater Ai, por que? Não, não, não Socorro Ai, não deu certo Ela pegou minha fantasia Não, pera aí Corujita Não, pera aí Ai, não, não Eu vou te bater